Escândalos de Hollywood. A morte do super-homem George Reeves. O ator George Reeves ficou famoso na década de 50, ao interpretar o super-homem na série de TV, As Aventuras de Superman. A sua vida, no entanto, teve um fim trágico em 1959, quando foi encontrado morto com uma bala na cabeça em seu quarto, logo após deixar a sala, onde estava ocorrendo uma festa com sua noiva e amigos do casal. Após depoimentos, a polícia concluiu que o ator tirou sua própria vida, deprimido por não conseguir bons papéis após o fim da série. Ele, inclusive, já teria tentado o ato em outras ocasiões. Alguns amigos, no entanto, duvidaram da aversão. Entre outras coisas, estranharam o fato ter acontecido durante uma festa, além de que teriam sido encontrados hematomas em seu corpo e mais duas balas no chão do quarto, e não teriam sido localizadas digitais na arma. O ator teve um caso com a atriz Tony Mannix, casada com o poderoso executivo de cinema Ed Mannix, que teria contatos com a máfia, o que aumentou a suspeita sobre um suposto homicídio, mas nada até hoje foi provado.